Fala pessoal, estamos chegando para mostrar para vocês um tutorial bem legal hoje, para estar explicando como é que se faz o texturato, da souvenir e texturato, e o produto que nós estamos usando aqui é da Futura, que é o Arenatus, é esse aqui ó, da Futura, aqui pessoal, já está feito, tá bom, aqui já está feito, eu vou estar mostrando para vocês agora, o pedaço que a gente vai fazer, para vocês verem aqui, tem uma parte que está com massa corrida, que é essa parte daqui para baixo, e para cima está só no reboco, a gente já fez assim de propósito para estar mostrando para vocês que dá para aplicar tanto em um acabamento quanto no outro, em cima do reboco ou em cima direto na massa, o que tem que fazer, tem que isolar, a gente passou aqui uma de mão, né, de selador no caso, você pode passar selador ou fundo preparador de parede e depois entra com a massa, a massa ela vem pronta, né, pode pigmentar na cor que desejar, tá certo, lá na loja, e a aplicação é muito simples, usando aqui a desempenadeira de aço, ó, normal, vai passar como se fosse aí o grafiato, né, normal, ó, passa uma camada fina raspando mesmo, não precisa passar grossa, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo Bom, pessoal, agora a parede aqui já está toda aplicada, como vocês estão vendo. Só que agora a gente tem que entrar com um efeito de acabamento, né? Então, ó, perceba a diferença daqui dessa parede que estava pronta para essa aqui. Ela está toda cheia de rebarba, né? E para fazer isso, a gente vai entrar agora com a desempenadeira de PVC, né? Que é a mesma desempenadeira que a gente usa no grafiato, tá? Essa aqui, beleza? E como é que tem que fazer isso? Movimento circular. Ó, movimento circular normal. Eu parei aqui por causa do barulho, tá? Para que vocês possam ouvir o que é que eu vou falar. É, movimento circular normal, tá? Sem nenhum tipo de mistério ou segredo, tá certo? Não precisa esperar puxar, passou, terminou o pedaço que você está fazendo. Se você não estiver fazendo debaixo do sol, né? Que não é recomendado fazer. E se não for um tempo muito, um dia muito quente, Você pode terminar, por exemplo, a gente fez essa parede aqui, ó Aplicou nela inteira para depois entrar com a capa com efeito, certo? Então, se for uma parede muito grande, claro, né? Vai ter que passar uma fita e tal. Mas nesse caso aqui, não precisou. Vamos tirar o excesso da desempenadeira sempre que fica com a espátula. E é isso aí, ó, tá? Para que serve essa desempenadeira aqui? Para deixar ele uniformizado, uniforme, né? Tira as rebarbas e deixa ele com o efeito que ele tem que ficar. Agora, depois de feito isso, o que a gente faz? A gente espera 24 horas, aproximadamente, a secagem dele por completo. Depois a gente vai entrar com a limpeza que vai aí estar sobressaindo, né? O brilho das pedrinhas que vai dar o efeito, o acabamento final e a beleza do efeito. Tá certo? A gente vai esperar aí as 24 horas e depois a gente vai voltar aqui com o vídeo mostrando para vocês a limpeza e como é que vai ficar o resultado final. Bom, pessoal, a gente está voltando. Agora já está seco aqui, ó. Já passaram as horas que a gente precisava. Pode ver que está bem seco. E no próximo processo, o que a gente vai fazer? A gente vai escovar, né? A gente vai usar aqui o borrifador, ó, e uma escovinha. Aí a gente vai aplicar água, ó. Você pode fazer isso com o uso de uma mangueira também, se o lugar for apropriado. Aqui não dá porque aqui é uma sala comercial, né? Aí a gente passa a escova, vai estar tirando aí o resíduo que ficou por cima, né? E tirando esse resíduo aí vai abrir o brilho das pedrinhas brilhantes que tem no meio da textura, tá? Feito isso, pessoal, aí é só aguardar a secagem e depois ele vai abrir aí o brilho. Vai ficar show de bola, vai dar o resultado esperado. Pessoal, dê uma olhada como ficou, olha só. Não sei se vocês estão percebendo. Mas dá pra ver nitidamente aí o brilho, ó. Tá vendo? E esse é o efeito esperado, tá? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí